E aí, tudo bem? Aqui é o professor Elvis Chaves que fala. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 11 do nosso livro de teoria, o volume 1, que é o livrinho da capa azul. Ok? O nosso capítulo de hoje, capítulo 11, é intitulado de Ritmo, Pulsação e Andamento. Bem, vamos falar de três coisas que aparentam ser muito parecidas. Ritmo, Pulsação e Andamento. Aquelas expressões que a gente escuta nos ensaios. Ah, fulano saiu do ritmo. Chiquinho não consegue tocar no andamento certo. A pulsação está muito acelerada. Erramos a pulsação. Essas coisas. Então, estudando o primeiro termo do nosso capítulo, seria Ritmo. Preste bem atenção. Lá no nosso livro diz o seguinte, faz uma pergunta, né, Nancy? O que é Ritmo? E aí vem o conceito. Ritmo é um dos elementos básicos da música juntamente com a melodia e a harmonia. Ritmo, melodia e harmonia. São três elementos fundamentais da música. Vamos deixar de lado um pouco a melodia, a harmonia, falar sobre o ritmo e tentar mostrar para vocês que o ritmo, ele é algo que acontece na música e nos lembra muito estilo musical, forró, baladas, rock, samba, merengue, salsa. Estilo musical e ritmo se confundem, né? Mas, nesse caso, a gente está querendo se aprofundar um pouquinho mais nesse termo e tentar mostrar para vocês que ritmo não é só uma questão de dança, de estilo musical. O ritmo dentro da música tem uma função específica. Lá no livro diz o seguinte, assim como nós fazemos diversas atividades no decorrer do tempo de um dia, também na música, diversas figuras e pausas musicais podem ser organizadas dentro do tempo de duração da música. Estamos falando sobre uma propriedade do som, duração. Caso você não lembre o que é duração, volte lá para o capítulo número 1, que vai falar sobre as propriedades do som. Duração, intensidade, altura e timbre. Voltando para a nossa lição, ritmo, tem tudo a ver com duração. Tivemos uma propriedade dentro da duração. Vamos para o quadro. Olha só, eu vou escrever uma musiquinha aqui. Toda música, a gente sabe que ela tem compassos. Eu vou escrever aqui uma música com quatro compassos e quatro tempos. Quaternário. A gente sabe que dentro de um compasso nós temos o quê? Tempos. Batidas, batimentos, pulsações, que a gente vai falar já já o quê? Para preencher um compasso eu posso utilizar o quê? Figuras de nota e pausas. E as suas pausas. Inclusive você já deve saber a essa altura. Por exemplo, eu vou colocar aqui quatro semínimas. Cada semínima aqui está ocupando o espaço de um tempo dentro do compasso. Muito bem. Mas e o ritmo? Onde é que ele está? Ele vai aparecer. Aí eu vou resolver aqui, colocar uma nota só dentro de um compasso sozinho. E essa nota, ela ocupa o compasso inteiro. Os quatro tempos são ocupados por ela. Aí eu faço a pergunta. Esse compasso e esse, eles são iguais? Aí a gente para para pensar e... Não, eles não são iguais. Não é? Aqui tem quatro notas, aqui só tem um. Então, esses compassos não são iguais. Aí vem a importância dos conceitos. Se a gente for levar em conta o conceito de compasso, esses dois compassos aqui, eles são iguais. Como assim? Ambos têm quatro tempos. Mas veja só. O que é que você está vendo diferente? A forma como esses tempos foram distribuídos é que é diferente. Eu tenho quatro notas aqui. Aqui eu só tenho uma. Então, veja, os quatro tempos daqui, eles não foram distribuídos dentro das notas, ou dentre as notas, da mesma forma. Então, o que você está vendo diferente não é o compasso, é justamente o ritmo. Então, vamos aprofundar um pouco esse conceito. Mas não deixando muito complexo. O que é ritmo? Ritmo é a forma como nós distribuímos os tempos pelas notas. Então, você vai ver aqui que eu posso ter várias possibilidades. Essa é uma possibilidade, essa seria uma segunda possibilidade. Aqui eu tenho mais uma, duas mínimas dentro de um compasso de quatro tempos. Se você somar, vai dar quatro. Mas veja. É diferente daqui, é diferente daqui, é diferente daqui. Elas são diferentes entre si. Mas são diferentes no quê? No ritmo. Na forma como os tempos foram distribuídos ou preenchidos. Eu posso preencher assim também. E se a gente colocar a colcheia? Se a gente colocar a semicolcheia? Aí aparecem outras possibilidades. E as possibilidades são quase infinitas. São muitas. Olhando bem, eu tenho quatro compassos. Os quatro compassos são iguais. Cada um deles tem quatro tempos. Mas a forma como esses tempos foram distribuídos entre as notas não é igual. É diferente. Isso é ritmo. Então, na hora que a gente vai bater, na hora que a gente vai tocar essas notas, você vai ter notas longas, notas curtas. Então, o ritmo, ele afeta a duração das notas, fazendo com que elas se misturem. Entre as notas, nós vamos ter notas curtas, notas longas. E isso é ritmo. Ela não é constante. Organizar o ritmo não é uma tarefa tão simples. Requer uma certa experiência, um certo conhecimento musical. Então, algumas pessoas, os compositores, os arranjadores, eles fazem isso sem nem nunca ter estudado música. É interessante, é como um poeta, é como um artista. De repente, ele está sentado num canto e tem aquela inspiração, motivação, e de repente faz. E tem outras pessoas que estudam música e, apesar de estudar, não tem aquela criatividade para a composição ou para fazer essas combinações. Mas isso tudo se resolve com o estudo, com a experiência, com o tempo. O tempo é remédio para quase tudo. Vamos caminhar para frente. O próximo ponto seria a pulsação. Então, o que é pulsação? Pulsação é uma batida sempre igual e constante. Quando a gente está, por exemplo, numa festa de aniversário e você vai cantar parabéns. Inclusive, esse exemplo está no livro. A autora, ela menciona isso. Quando você vai cantar o parabéns, tem duas formas de você bater palma. Você pode bater palma. Uma palma em cada sílaba. Parabéns pra você. Mestra da baterida. Você vai notar que eu dou tapinhas batidas mais rápidas, outras mais lentas. Isso sincronizado às sílabas das palavras. Parabéns. Parabéns. Teve batidas mais rápidas, curtas e longas. Isso é ritmo. Isso é ritmo. E a outra forma de bater palma, como seria? Parabéns pra você. Mestra da baterida. Veja que as palmas aqui, elas são constantes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O ato de pulsar, de bater palmas constantemente, sem dar diferenças de intervalo, de tempo. Isso é o que nós chamamos de pulsação. Ao contar um compasso, por exemplo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você está fazendo uma pulsação. O metrônomo do seu instrumento, no caso do teclado, que são metrônomos eletrônicos. O que é que o metrônomo faz? Ele fica fazendo tic-tacs, cinetes. E essas pancadinhas representam as pulsações. E elas são sempre iguais e constantes. Então, aqui a gente tem uma pequena comparação a fazer. Ritmo e pulsação não são a mesma coisa. Não é igual. Ritmo nem sempre pulsa constantemente. O ritmo vai originar notas longas, notas curtas. O ritmo é a mistura disso. É a mistura das durações, curtas e longas. Já a pulsação está por baixo do ritmo, apenas pulsando, marcando o andamento dessa música. O andamento não é o termo errado. Ela está marcando a continuidade dessa música. Quando você está tocando ou quando você está ouvindo música, pare para perceber que toda música tem um coração. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Ou um, dois. Ou seja, binário, ternário ou quaternário. São os compassos mais usados, os compassos simples mais usados, em que as músicas geralmente são escritas. Na página 53, a gente tem, do nosso livro, a gente tem algo falando sobre pulsação, uma forma mecânica de você entender como é a pulsação. E ela coloca o desenho de uma mãozinha para cima. Nessa posição, nós temos o impulso e quando a mão desce, ela chama de apoio. Então, algumas pessoas que têm dificuldade com o ritmo, são arrítmicas, elas não conseguem perceber essa constância que a pulsação tem. Eu falei em ritmo, mas na verdade é a pulsação que eu quis dizer. Então, elas não conseguem contar assim constantemente. Então, elas têm muita dificuldade de tocar uma música no instrumento dentro de um andamento fixo. E isso é ocasionado justamente pela dificuldade de perceber a pulsação, consequentemente o ritmo e nem se fala no andamento. Então, como é que funciona essa história aí do impulso e do apoio? Se você colocar sua mão em cima de uma mesa, você impulsiona a mão para cima, ao descer, você conta um, ao descer de novo, dois. Então, fica um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, num movimento repetitivo e isso vai te dar batidas sempre iguais e constantes. Então, é um bom exercício para você perceber como é uma pulsação igual e constante. Na página 54, a gente passa a falar sobre andamento. A pulsação pode ser rápida ou lenta, determinando a velocidade de execução da música. Página 54. O que é andamento, então? Andamento é a velocidade de execução de uma peça ou de um trecho musical. Lembra daquele botão chamado tempo que tem no teclado? Nos arranjadores, geralmente, tem. Esse botão não deveria se chamar tempo, ele deveria se chamar andamento, porque é ele que tem a função de configurar o teclado num andamento X. 90 batimentos por minuto, 100 batimentos por minuto. Bem, o andamento é nada mais, nada menos do que a velocidade com que você conta os pulsos. Exemplo, eu posso fazer uma pulsação num andamento lento. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Como também posso fazer mais rápido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais rápido ainda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E assim vai. Na nossa régua de marcação, de andamento, a gente tem no mínimo 40 batimentos por minuto, no máximo 280. Bem, as músicas variam muito. As músicas populares, cada uma tem a sua marcação, tem o seu tempo. Aliás, tem o seu andamento. Quando o maestro rege seus movimentos, executam a pulsação de uma música. Então, quando você está vendo o maestro lá fazendo aqueles movimentos e tal, uma das coisas que ele está indicando para a orquestra, para aquele grupo de pessoas, é o andamento. Fora a dinâmica, né? Mas aí é outro assunto. Portanto, isso está lá no livro, é bom acompanhar. A pulsação pode variar quanto ao andamento. Ele voltou a falar sobre pulsação. E é o que eu já disse, né? A velocidade de execução. Pode ser rápida, pode ser média, pode ser lenta. Em música, usam-se palavras em italiano para indicar vários termos musicais. Do andamento lento até o mais rápido, aí você vai dar uma olhadinha lá, a gente tem adagio, andante, moderato, alegro, presto, prestíssimo. Porém, os tecladistas, hoje em dia, já se usa uma marcação mais exata. Esses andamentos que estão aqui, adagio até prestíssimo, eles estão na ordem crescente, do mais lento para o mais rápido. Então, por exemplo, o andamento em adagio, ele seria o quê? Seria quarenta, cinquenta, aquele andamento lento, né? Um, dois, três, quatro, mas sempre constante, porém muito lento. Já o prestíssimo, que é o outro lado, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, é uma coisa mais rápida, marcha, né? Uma festa. Bem, abaixo você vai ter duas partituras, dois exemplos de partituras. Uma está a setenta batimentos por minuto. A outra está a cento e vinte. Então, repare só. Se eu tenho isso aqui, eu vou tentar reproduzir o exemplo do livro aqui no quadro. Eu tenho aqui um trecho, eu vou repetir do mesmo jeito. Paciência, só um minutinho, deixa eu só fazer a calma. Repare só. Eu tenho aqui dois trechos exatamente iguais, certo? Só que esse trecho aqui, eu vou colocar ele a oitenta batimentos por minuto. Isso aqui significa que vão acontecer oitenta semínimas, ou oitenta unidades de tempo por minuto. Já esse aqui, eu vou colocar cento e vinte. Qual dos dois você acha que vai terminar primeiro? Ou que está em oitenta batimentos por minuto, ou que está em cento e vinte batidas por minuto? Então, esse daqui seria mais tocado, mais ou menos tocado assim. Um, dois. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, dois, três, quatro. Tá, tá. Lento, né? Devagar. Já esse daqui, esse de baixo, ele vai estar em cento e vinte, ele é mais rápido. Então, vai ficar. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ou seja, o que está em cento e vinte, ele vai terminar mais rápido. O que está em oitenta, vai terminar um pouquinho depois, né? Ele é mais lento. Esse método que a gente usa é a leitura rítmica. A gente bate as notas e fala a sílaba tá, tá, né? Isso ajuda a entender o ritmo. A gente já está falando aí de um termo que a gente estudou ainda há pouco. E eu posso gravar um vídeo mais na frente falando sobre leitura rítmica, que é algo muito corriqueiro nas aulas de música, né? Nas aulas de música que não têm leitura rítmica, fica complicado de você entender o ritmo. É você aprender a interpretar o ritmo das partituras. Fazer a leitura rítmica é muito importante. Bem, vamos finalizar. Nessa lição, nesse vídeo, a gente falou sobre três coisas muito importantes, que acontecem na música, mas são totalmente diferentes. O ritmo, que é a organização dos valores, no caso das durações, né, dos sons, das notas, geralmente tem padrões. Você tem que entender que o ritmo, ele é variável. O ritmo não é igual, ele não é constante. Ele vai variar, certo? Dentro de uma música, você tem vários ritmos, várias sequências rítmicas. A pulsação. A pulsação é uma batida sempre igual e constante. É como contar os tempos ou as batidas de um compasso. Um, dois, três, quatro, quatro, certo? A pulsação não é a música em si. A pulsação é um recurso que a música utiliza para existir, para acontecer. Andamento seria a velocidade de execução de uma música. Compara-se ao botão tempo do seu teclado. É o andamento que determina a velocidade com que você vai tocar. A sua pulsação pode ser lenta, pode ser média, pode ser curta. É isso mesmo? Longa, média e curta, certo? O andamento vai variar, desde os mais lentos até os mais rápidos. E você tem que lembrar que o andamento pode ser indicado nas músicas por palavras italianas. E essas palavras estão aí na sua lição. E a gente também usa esse padrão numérico. Na aula, peça ao seu professor, no caso eu ou o seu professor de música, para dar outros exemplos, porque existem outros tipos de marcação. Por exemplo, você pode usar essa daqui, ó.